Das mais de 400 escolas da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, 183 já tem núcleos de atendimento a pessoas com necessidade específica. Mas a meta do governo é ampliar esse número. Abimael faz curso de técnico em agropecuária no Instituto Federal de Brasília, no campus de Planaltina. Ele mora em Cristalina, cidade goiana, a 130 quilômetros da capital federal, e por isso dorme na escola, só vai para casa nos finais de semana. Por causa de uma paralisia infantil, ele tem dificuldades para andar. Mas a limitação não o impede de realizar os sonhos. O que ele está aprendendo aqui, pretende aplicar na propriedade da família. Para vencer as dificuldades do dia a dia no campus, ele conta com a ajuda do NAPNI, o núcleo de atendimento a pessoas com necessidades específicas. Eu uso o NAPNI para tudo, na verdade. A maior parte do tempo, quando eu não estou no quarto ou na sala de aula, é no NAPNI. Aqui eu estudo, aqui é meu laboratório. Aqui para mim é a segunda sala de aula que eu tenho. O núcleo de atendimento a pessoas com necessidades específicas foi criado em 2010 e tem na equipe pedagogos, enfermeiros, assistentes sociais e professores. A gente busca, por exemplo, o caso do Abimael, que é um cadeirante, a gente buscou quebrar as barreiras arquitetônicas existentes aqui para que ele tivesse facilidade de circulação na escola. Então, construímos rampas, fizemos adaptação em banheiro, colocando bar de sustentação, ampliando a bitola da porta, deixando a porta mais larga para a cadeira passar. A assistente social, que é uma colega nossa, ela conseguiu um quadriciclo para ele se locomover com mais facilidade. Mas o NAPNI busca, basicamente, isso. Proporcionar ao aluno com deficiência condições dignas de sobrevivência aqui dentro da escola, para que ele consiga concluir o curso com dignidade. Atualmente, 183 unidades que fazem parte da Rede Federal de Educação Profissional já possuem espaços como este aqui, mas a meta do Ministério da Educação é ampliar esse número. Para atender a nova demanda, o SISTEC, Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica, está em processo de modernização para que informações como o tipo de deficiência do estudante, necessidades de equipamentos e recursos para atendimento sejam identificados. Aqui, com essas quebras de barreiras arquitetônicas e atitudinais, a gente está fazendo com que as pessoas com deficiência percebam que essa escola é deles, é pública, e eles podem estudar aqui. São ações que não geram muita despesa, praticamente não geram muita despesa para a instituição, que traz um resultado fantástico. A escola fica bem vista na sociedade, eleva seu conceito, porque tem uma preocupação social fundamental para o aprendizado também, e para o aluno que se sente realizado, se sente feliz, porque percebe que a escola se preocupa com sua questão.